Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento mariano. Que Deus o abençoe. Nós iniciamos pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos celebrando, irmãos, o tempo do advento. E é um tempo litúrgico que nos convida à alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo. Qual é o fundamento da nossa alegria? É o Natal do Senhor. Nós falamos a encarnação do verbo. Nós ficamos felizes com o nascimento de Jesus, porque revela que Deus nos ama com amor gratuito e generoso. Santa Luzia, virgem e mártir, rogai por nós. Senhor, abençoai as nossas famílias, defende-os de todos os perigos. Eu vos peço também saúde aos doentes, conforto e consolo a todos aqueles que sofrem. Abençoai, Senhor, a água, a criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.